Lembra como nos conhecemos? Você estava vindo da academia e parou na barraca de açaí onde eu já estava. Olha pra mim. Ali meu coração disparou. Quando olhei pra... Quando olhei pra esse homem lindo. Calma aí. Com essa barba mais linda ainda que por sinal eu amo. Se tirar eu peço de força. Passaram-se os dias e você sempre me enrolando, né? Decidimos iniciar nossa jornada que não foi fácil, mas desistir nunca foi uma opção. Você, na maioria das vezes, sendo positivo e me erguendo. Tivemos tantos choros, tantos sorrisos e isso tiro como inspiração a outros casais que irão passar pela mesma coisa que já passamos. Não sei o que seria de mim sem você. Um homem que topa tudo sempre, me ajuda, meu maior incentivador, meu braço direito, confia em mim mais do que eu mesmo. Um homem que aguenta quando eu estou brava por causa de comida e que sabe que eu sumi, eu estou dormindo. O que me faz acreditar que o amor existe. Tiago, eu te prometo que irei fazer tudo para você ser o homem mais feliz do mundo. Eu vou querer sempre arrancar o sorriso seu. Terão dias que eu vou querer devolver para a sua mãe, né? Mas nada que uma oração não resolva. Que Deus continue nos avançoando, que sejamos sempre assim, amigos e brincalhões. Esse é o início da nossa longa trajetória. Será sempre nós três. E é você, Deus. Te amo. Amém. 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 Visto que vocês de livre e espontânea vontade resolveram contrair o matrimônio. Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, diante das testemunhas aqui presentes, declaro você, Tiago, você, Mariana, marido e mulher, e faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tiago, pode beijar Mariana.